A música brasileira é um capítulo à parte na história de nossa arte. Reconhecidos mundialmente, os talentos da MPB foram descobertos e redescobertos pelas rádios e televisões do país, principalmente pelo sistema público, no qual os musicais têm uma forte tradição. Resgatamos para você o programa É Preciso Cantar, produzido pela antiga TV Educativa do Rio. O episódio é dedicado aos músicos Guilherme Arantes, Moraes Moreira e Zequete. No primeiro bloco, o então jovem Guilherme Arantes é entrevistado por Fernando Lobo, ainda no início da carreira, direto dos anos 70. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tem mil surpresas à espreita Em cada esquina mal iluminada Em cada rua estreita Em cada rua estreita Em cada rua estreita Do mundo Pra nunca perder Esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto E essa simpatia estampada no rosto Cuide-se bem Eu quero te ver com saúde E sempre de bom humor E de boa vontade E de boa vontade Entender com tudo Pra nunca perder Esse riso largo E essa simpatia Estampada no rosto Pra nunca perder Esse riso largo E essa simpatia Estampada no rosto O que é bonito é saber Que a juventude Está cada vez mais Interessada Na música Antigamente era difícil Pra um jovem Estudar música Saber música Entender de música Talvez ele fosse mais Interessado Em ter um anel de bacharel De engenheiro De arquiteto Guilherme A sua família Queria que você fosse o que? Arquiteto Exatamente Queria que eu fosse arquiteto Inclusive eu cheguei a fazer O curso de arquitetura Na FAO Universidade de São Paulo Até o quarto ano E deixei lá trancado Pra dar vazão A minha vocação de músico Mas pera um pouco Você seria então São três Ou quatro São cinco anos Diploma Não Como é que se diz Matrícula fechada A sua Não Eu tranquei Eu cancelei a matrícula Eu tenho direito a voltar O Chico Buarque também É E por aí né Tem vários aí Com Mas o que você queria mesmo Era tocar piano Eu queria Desde a infância Exato Então no mundo das sete notas Você descobriu certos segredos Porque você também é compositor É Desde a infância O que eu tenho Mesmo paixão É por fazer música Eu sempre tive paixão Pelo cito Que está atrás dos bastidores Assim Que está Atrás do cantor E está fazendo Criando aquela A música Que se ouve Então eu sempre me fascinei Por isso Por fazer música Inclusive eu me julgo Muito mais compositor Do que cantor Eu canto mais Por uma Uma contingência De época E está estudando esse piano Quantas horas por dia? Bom Atualmente está difícil Eu consigo manter Uma média De uma hora e meia Por dia Só Só para manter Um pouco da agilidade E também acrescentar Um pouquinho Em termos de divisão Que eu acho importante Agora eu não estou conseguindo Evoluir muito Eu acho que eu estacionei De uns dois anos para cá Eu estacionei Por quê? Não, aí não tem Menor imposto Estacionou Porque a música Não estaciona Você tem que trocar De professor De professora É que o problema É que eu não tenho Porque se havia uma graça Ela bota você lá para cima Eu não conheço professores Eu fui apresentado A professora Mas eu nunca Me animei A ter Aulas com professores E tudo Eu tive na infância Até os 12 anos Mas eu abandonei O estudo Que eu lamento Abandonei o estudo De piano Clássico Quer dizer Eu tive uma formação Mas foi mais aqueles exercícios De Anon Zerni Eu não tive formação musical Mas eu mal aprendi a ler Músicas Esqueci tudo Quando chegou Os meus 18 anos Eu resolvi então Pegar os livros E dar uma olhada Para eu poder Escrever o que eu fazia As músicas que eu fazia Eu queria saber Como é que você toca Como é que você canta E que espécie de música Você canta Porque Nós estamos querendo saber Porque o importante É que é preciso cantar Você já notou Pessoas ao nosso redato Dizerem que estão Indo de mal a pior E há sempre alguém De um pessimismo vulgar O qual já não tem Mais nada pra acreditar Podem dizer Que o reino das trevas virá Tudo faz crer Que as coisas irão se agravar Podem surgir Tempos difíceis pra nós Mas eu hei de estar Cantando a plena voz Viva você Viva nós Viva o dia Viva viver Viva a vontade Viva você Viva nós Viva o dia Viva viver Viva a vontade De claridade Deus te invade Podem dizer Que o reino das trevas Que o reino das trevas virá Tudo faz crer Que as coisas irão se agravar Podem surgir Tempos difíceis pra nós Mas eu hei de estar Mas eu hei de estar Cantando a plena voz Viva você Viva você Viva nós Viva nós Viva o dia Viva viver Viva a vontade Viva você Viva nós Viva o dia Viva o dia Viva o dia Viva o dia Viva a vontade De humanidade Deus de mim faz No próximo bloco, voltamos com Zé Kett e Moraes Moreira. Até já! A música popular brasileira surge do conjunto das manifestações culturais de origem africana, indígena e europeia. A década de 60 é considerada um período de ebulição para a nossa música. É quando passam a coexistir o samba, o jazz, a bossa nova, o sertanejo, o forró e o rock. Em homenagem à MPB, você está revendo o programa É Preciso Cantar, produzido pela TV Educativa do Rio. Nesse bloco, veremos Zé Kett e Moraes Moreira, direto dos anos 70. Aqui, se existe memória, a fita roda. Vejo agora Este teu lindo olhar Olhar que eu sonhei Que sonhei em conquistar E que um dia final conquistei Enfim, vendou-se o carnaval E só nos carnavais Encontrava-te sem Encontrar este teu lindo olhar Porque O poeta era eu Cujas rimas eram Compostas Na esperança de que Tirasses essa máscara Que sempre me fez mal Mal que fim do sol Depois do carnaval Dos carnavais La-ra-ra-ra-na La-ra-ra-ra-a O poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses essa máscara Que sempre me fez mal Mal que findou só Depois do carnaval Dos carnavais eu Vejo agora Este teu lindo olhar Olhar que eu sonhei Que sonhei conquistar E que um dia final Conquistei enfim Que endosse o carnaval E só nos carnavais Encontrava-te sem encontrar Este teu lindo olhar Porque o poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses essa máscara Que sempre me fez mal Mal que findou só Depois do carnaval Mal que findou só Depois dos carnavais Mal que findou só Depois do carnaval Mal que findou só Depois dos carnavais Eu sou o Zequete da Portela Porque o samba é a corda Eu sou a caçamba Portela do Paulo Do Claudio Nor Do João da Gente Do Manuel Bambambam Do Monarca Do Candeia Valtirosa E Manasseia Portela Do Natalino José Do Nascimento O Leão das Passarelas O Homem de um Braço Só Como dizem seus versos Poeta João Nogueira Seu Natal deixou muita saudade No mundo do samba Teve até um minuto de silêncio E bandeira do Flamengo Do Vásco Do Fluminense Do Botafogo Do Madureira Do Corinthians Porque ele era paulista Teve um monte de bandeiras Em cima do seu caixão Tudo isso porque Ele foi o rei E chamava o jogo do bicho E dizia E com muita honra Palito cigarro No canto da boca Chapéu na cabeça Não dormia de touca Palito cigarro No canto da boca Chapéu na cabeça Não dormia de touca Era assim Dia de festas De terno branco Lava ele de chinelos Ou então vai arrastando seus tamancos Arrastando seus tamancos Arrastando seus tamancos Coração grande Sorriso franco Lava ele de chinelos Ou então vai arrastando seus tamancos Arrastando seus tamancos Arrastando seus tamancos Arrastando seus tamancos Já elegeu Em Oswaldo Cruz Deputado no samba Ele é considerado Muito respeitado No ambiente Tanta caridade Fez pra tanta gente Comprando remédio Internando doente Fazia enterros De quem não podia A esmola do pobre Ele não esquecia Era o namorado Da nossa favela Chorava a saudade Quando longe dela Na passarela Dava vontade De sorrir E de chorar Quando a Portela Entrava pra ganhar Com Natalinho Comandando Arrastando seus tamancos Comandos devagar Pisando em flores E o povo atirava Esperando ela passar E a gente canta 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 Na alegria De viver Pra ela Sontinhos Correndo de amores Por ela Cantamos A vitória A vitória Da Portela Cantamos A vitória Da Portela Cantamos E a gente canta 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 A alegria De viver Pra ela Juntinhos Correndo de amores Por ela Cantamos A vitória Da Portela Cantamos A vitória Da Portela Cantamos A vitória A vitória Da Portela Cantamos A vitória Da Portela Cantamos A vitória Da Portela Menina nova é violinha e mulher é violão Violeta tá no colo, no luar, vejo um balão Violeta tá no colo, no luar, bairro um balão Com tanta estrela no céu, seu pai lhe teceu um manto Como ela dorme mais cedo, deitou-lhe o nome sem medo Seu nome é Violeta, amanhã és violão Violinha, Violeta é barra, disse o poeta no fundo do coração Violinha, Violeta é raça, uma pronúncia dessa graça Lá no céu americano, outra estrela adormeceu lá no céu Apareceu lá no céu, adormeceu lá no céu Adormeceu lá no céu Menina nova é violinha e mulher é violão Violeta tá no colo, no luar, bairro um balão Violeta tá no colo, no luar, bairro um balão Com tanta estrela no céu, seu pai lhe teceu um manto Como ela dorme mais cedo, deitou-lhe o nome sem medo Seu nome é Violeta, amanhã és violão Violinha, Violeta é barra, disse o poeta no fundo do coração Violinha, Violeta é raça, uma pronúncia dessa graça Violeta é branca, eu moro tem um bairro um bicicleta Lynninha, Violeta é marido e 좋을 prospero Violeta é GUITARRA, fez o poeta no fundo do mar Violeta é barra, disse o poeta no fundo do coração Viaçam nessa graça, a voz grupa foi procurada Você tá gravando algum LP novo? É, eu tava agora, eu tô terminando assim uma excursão que eu fiz pro interior do Rio, interior de São Paulo E agora eu dei uma parada, porque eu vou começar minhas gravações agora, semana que vem Vou gravar o meu terceiro disco E vou ficar por aí, depois eu vou fazer o projeto Pixinguinha E muita música nova? É, é o novo disco, o nome do disco vai ser alto-falante E que pretende ser uma coisa assim, que diz assim da minha formação musical Que foi de alto-falante, coisa do interior, né? E toda a minha formação musical, toda a minha maneira de trabalhar, que tem sido uma coisa popular Meu trabalho seria tudo assim que tocaria numa praça, no alto-falante de um circo, de uma praça E tem muito a ver assim Então eu tô fazendo esse trabalho, tô em cima dessa filosofia mesmo de um cantor popular Então por isso o nome é alto-falante Cai nesse choro que é de quintal de tergueiro Que é desaforo, dá na pele do pandeiro Dá no couro que o pandeiro tem Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro Soalhos de prato, sandálios de prato, é quem tem? Diga menino, é a morena, é a morena, é a morena e a mulata também Na torre o sino, na torre da igreja o sinal Na terra no menino o tom é natural O tom é tão maior, menino, segue o tino O tino destino, o tino destino O tino destino, destino do som O choro é bom Do choro a lágrima, da lágrima a rima Dos olhos a menina, a mina, o ouro da mina Cai nesse choro que é de quintal de tergueiro Que é desaforo, dá na pele do pandeiro Pedra no couro que o pandeiro tem Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro Soalhos de prato, sandálios de prato, é quem tem? Diga menino, é a morena, é a morena, é a morena e a mulata também Na torre o sino, na torre da igreja o sinal Na terra no menino o tom é natural O tom é tão maior, menino, segue o tino O tino destino, o tino destino O tino destino, destino do som O choro é bom Do choro a lágrima, da lágrima a rima Dos olhos a menina, a mina, o ouro da mina Cai nesse choro que é de quintal de tergueiro Que é desaforo, dá na pele do pandeiro É dar no couro que o pandeiro tem Tem aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro Soalhos de prato, sandálios de prato, é quem tem? Diga menino, é a morena, é a morena, é a morena e a mulata também Na torre o sino, na torre da igreja o sinal Na terra no menino o tom é natural O tom é tão maior, menino, segue o tino O tino destino, o tino destino O tino destino, destino do som O choro é bom Do choro a lágrima, da lágrima a rima Dos olhos a menina, a mina, o ouro da mina Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro Diga menino Diga menino Diga menino Obrigado.